Música Quase todo lutador pega a onda, o surf está, o Rio de Janeiro cresce na beira do mar, então o surf é uma cultura, o bodysurf, o bodiboard, o surf é o tempo inteiro na praia, a prancha, e a junção com o jiu-jitsu veio naturalmente. Música Quero agradecer a presença do professor Luiz e a academia RFT, a ponta está aberta não só para o professor Luiz, mas para todos os professores que queiram partilhar conhecimento connosco. O professor hoje trouxe-nos cá umas técnicas old school, por assim dizer, técnicas simples para mostrar quem nunca teve conhecimento com o jiu-jitsu. Música Música Adorei o workshop, Não conhecia, não fazia ideia como é que era o jiu-jitsu, e portanto não tinha expectativas nenhumas, e às tantas percebi que é um desporto que é adaptado para todas as idades, para a doença física, para homens e para mulheres, e que é perfeitamente execuível. Música Super satisfeito ter aqui o Luiz Dias, na academia do Pedro Romana, e de algum modo poder juntar estas duas artes suaves, que são o surf, o bodysurf, e o jiu-jitsu. Foi um seminário mágico, em que aprendemos N técnicas simples, que serviram para falar um pouco da cultura, do jiu-jitsu e do surf, no Rio de Janeiro. Um workshop que deu para abranger tanto o pessoal que não conhecia, como pelo que percebi, o pessoal que realmente é graduado, e acho que foi, que valeu muito a pena, e foi uma excelente manhã de sábado, muito bem passada entre amigos, num espaço incrível, portanto acho que foi imocável. Música 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 Música